Já não há mais trevas Não mais a escuridão Eu vim, eis o meu braço Repousa o teu cansaço Deixe eu ser teu dia Teu pranto acalmar Eu vim, eis-me a teu lado Teu guarda e teu criado Diz pra mim que o teu amor é certo Abre em mim as portas do verão Diz que eu sou o teu maior encanto Que me quer pra sempre, sempre aqui Preciso ouvir de ti Deixe eu ser teu teto Deixe eu ser a luz Eu vim, não há perigo Agora estás comigo Eu só quero o dia Não mais a escuridão E tu, sempre ao meu lado Meu norte, meu passado E diz pra mim que nada mais importa Diz que quer a vida ao lado meu Diz que a solidão já foi embora Diz que a solidão já foi embora E onde quer que vás estou ali Christine, preciso ouvir de ti Diz pra mim que nada mais importa Diz que o teu caminho agora é meu Diz que quer o meu amor pra sempre Diz que me amou Eu digo sim Amor Preciso ouvir de ti Amor Amor Preciso ouvir de ti Amor Preciso ouvir de ti Amor Onde quer que vás estou ali Amor Preciso ouvir de ti Amor 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 Obrigado.